Fuja para as colinas porque eles estão à solta, meu povo. É ano eleitoral. Setembro de 2022, eles estão, ó, tinindo. Sim, os narcisistas fanáticos políticos estão a todo vapor e também os fanáticos políticos não narcisistas. Entenda 14 sinais de um narcisista fanático político e como lidar com essas pessoas. Já curte esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar de assistir esse vídeo. Vou iniciar dizendo a definição do fanatismo, tá? O filósofo Georges Santayana define o fanatismo como redobrar seu esforço quando você esquece seu objetivo fanático. Ele embarca na paranoia, muitas vezes coletiva dele, e esquece o objetivo principal pelo qual ele começou a se interessar para aquela pessoa, para aquele assunto, pela fé, pela religião. Ele extrapola e esquece por que que ele começou com aquilo. E também, no final, né, não ajuda em muita coisa quando aquele interesse virou ali um fanatismo. Foge do seu objetivo, né? O fanático exibe padrões muito rígidos e pouca tolerância para ideias ou opiniões contrárias. Tonno Ledzar definiu o termo fanatismo como uma busca ou defesa de algo de forma extrema e apaixonada que vai além da normalidade. O fanatismo religioso, por exemplo, é definido como uma fé cega e que persegue aos descendentes e pela ausência da realidade. Então, quem é fanático religioso tem essa tendência de perseguir quem pensa diferente ou quem tem uma outra religião e também acaba fugindo da realidade. E eu sei que você, que tem uma mãe narcisista, que ela é fanática política, você já viu ela? Para a lei da realidade. Não, parece que ela mora em outro planeta, né? Parece que tem a ver com o narcisismo? Reparou aí? Que os narcisistas também, eles parecem que ora fogem da realidade, né? Doença não, gente. Não é doença. O fanatismo ocorre com mais frequência quando um líder faz pequenas variações em crenças já existentes, o que leva os seguidores ali ao êxtase, né? Leva ali à paranoia coletiva. Muitas vezes chega uma paranoia coletiva, né? E aí já existe, mas ele endossa, né? Esse líder, seja religioso ou político, endossa o caldo. Ele traz assuntos que vão aumentar aquela crença ou aquele desejo naquela comunidade, naquela, seja religiosa ou seja política, e endossando aquilo que já existia. E aí a gente lembra logo de Hitler, né? Naquele discurso de que precisava limpar a raça branca, né? Precisava se exterminar os judeus em um surto coletivo. Dizimou-se ali mais de 6 milhões de judeus. Então, já era uma crença que já existia, talvez cultural, e se transformou numa paranoia coletiva, um holocausto. Então, não é muito diferente da realidade do Brasil, né? Nos últimos 4 anos. Já começo com a minha crítica e vamos lá para os sinais de que essa pessoa, ela é fanática política. Condições estado mental necessários para induzir o comportamento fanático. O que essas pessoas pensam que acaba ali se colocando pra fora e acaba virando um comportamento fanático? Normalmente, são pessoas que têm uma mente fechada e rígida, que não estão abertas a novos conhecimentos, mas seguem aquele mesmo padrão. Segundo, não tem interesse em debater assuntos que não estão relacionados ao assunto do fanatismo. É uma pessoa que acaba criando um hiperfoco naquele assunto que é ali relacionado ao fanatismo. Terceiro, reação exagerada às pessoas que não acreditam ou não pensam igual. Então, se você não pensa igual, se você não é fanático, se você não gosta desse político, dessa pessoa que é fanática, ela vai ter uma reação totalmente surreal. Você vai falar, gente, será que é louca essa pessoa? Porque não acredita que você não enxerga o quão aquele político é tão maravilhoso. Quarto, eles também tendem a não cumprirem regras sociais. Bordas e limites não existem para a pessoa fanática política. Eles te xingam na internet, eles te xingam pessoalmente, eles te assediam, eles matam como aconteceu, não há muito tempo atrás, acho que há um ou dois meses, que uma pessoa que estava fazendo aniversário, o tema da festa era Lula, entrou um homem bolsonarista armado e matou, né, aquela pessoa que estava comemorando aniversário. Então, não há limites e regras sociais. Eles mandam... E aí, quando eu falo de fanatismo político, eu não estou falando só de bolsonarista, não, mas de Lula, de qualquer, de cirismo, né, marinismo, tudoísmo, os fanáticos, eles enviam vários vídeos para você, várias mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, eles entopem a sua caixa de entrada sobre aquele cara, aquela mulher pelos quais eles são fanáticos, é políticos. Então, não existe bordas e limites, nem limites quando se trata de normas sociais. Eles ultrapassam. Muitas vezes, culminando até na morte, como foi o caso ali, desse caso do aniversariante que fez a festa Lula e foi morto. Quinto, eles têm um comportamento obsessivo em relação ao tema, em relação a esse político. Quem tem mãe narcisista, seja bolsonarista e seja lulista, sabe disso. Elas passam 24 horas por dia falando daquilo. E aí, eu puxo a cadeira, sempre eu tenho um caos pra contar, gente. Esse caos, meu Deus. Às vezes a gente duvida que eles são loucos, mas eles não são. Eu e meu marido fomos a uma casa de conhecidos, né, tinha lá uma caranguejada, uma feijoada, isso já tem algum tempo. E estávamos ali numa roda com pessoas que a gente não conhecia e tal, tal, e estávamos conversando e eu perguntei qual era a marca do feijão, porque o feijão estava muito mole, né, e aí a pessoa ia responder, tinha um casal à minha frente, que eu não conhecia, conhecia ali, e que o cara disse assim, se o feijão é bom, o nome é Feijão Bolsonaro. Aí eu olhei assim e pensei, oi? O que que tem a ver? Mas o que que eles fazem? Eles jogam a isca pra ver se você é do time deles. Porque se você for do time deles, e aí, não estou falando só de Bolsonaro, Lula, qualquer, qualquer político. Quando a pessoa é fanática, ela joga o verde pra colher o maduro, pra ver se você também é fanático pra falarem sobre o político. Mas eles não falam só sobre o político, eles falam mais do oponente. Já repararam isso? De cada dez palavras, que uma pessoa que é fanática por Lula, oito é Bolsonaro, e a pessoa que é fanática por Bolsonaro, cada dez palavras, oito é Lula. Nessa esquizofrenia coletiva, de colocar alguém ser o bode expiatório, e olha de novo como converge com o narcisismo, alguém ser o bode expiatório, alguém ser ali a vítima, isso é muito frequente quando tem esses extremos, em que há um fanático, fanático político, tá, gente? Então, ele falou isso, né, e assim, gente, meu Deus, eu fiquei pensando com os meus botões. Pra quê, né? Mas era só pra pescar, eu não falei nada, se prosseguiu. E aí eu vou continuar essa história com os sinais de baixo, pra vocês exemplificando aqui como que essas pessoas que são fanáticas, políticas, elas agem. Então, eu parei no quarto, não cumprem normas sociais vigentes, são obsessivos, né, falou ali do feijão, Bolsonaro, sexto, eles são leais a esses políticos, ou ao partido, eles não deixam de adorar a esse líder político, nem quando você esfrega a verdade ali na cara, nem quando você põe a prova ali, eles falam não, mas isso foi manipulado, não, isso foi criado, isso é mentira, isso não, 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 criaram uma teoria da conspiração pra você acreditar, mas na verdade isso não aconteceu. Então você pode esfregar na cara da pessoa a verdade que ela vai inventar uma desculpa, assim como os macacos voadores ou os próprios narcisistas. Você pode esfregar a verdade na cara deles que eles não vão corresponder a essa verdade, vão dizer ali, dar desculpas. Sétimo, nunca duvidam de sua própria convicção. É isso, isso, isso e a sabedoria começa na dúvida, né? Eles não duvidam das coisas, é aquilo ali, eles não pensam, mas será, o mais será não existe na cabeça dessas pessoas, eles têm essa convicção. Oitavo, eles têm uma capacidade muito baixa de autocrítica, não são pessoas que se autoavaliam, porque o fanatismo tomou conta. Então eles perdem a capacidade de autoanálise, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho dentro do narcisismo coletivo, que é quando a ideia narcisista daquela comunidade, daquele grupo, engole o self dessas pessoas. Talvez a pessoa já tenha um self desfragmentado, já tenha um self, que eu costumo dizer, escangalhado como os narcisistas, facilmente são engolidos pelo self coletivo. Normalmente quando tem um movimento coletivo narcisista, o outro tá sempre errado, sempre vai ter o bode expiatório e o mocinho, o vilão e o mocinho. Esses movimentos que têm o narcisismo coletivo, eles sempre vão achar um bode expiatório pra jogar todo o lixo, e essas pessoas acabam acompanhando e sendo engolidas ali pelo self do narcisismo coletivo. E quando isso acontece, eles não têm autocrítica, eles não fazem uma autoanálise constante, como as pessoas que não têm fanatismo e não são narcisistas, né? Nono, eles tentam impor a opinião deles nos outros, não é algo que fica aberto a uma conversa, não, aquilo é aquilo, aquela é a verdade absoluta. E você tem que acreditar, eles tentam enfiar a goela abaixo a opinião política deles, é horrível, gente. Nono, isso já foi, já falei nono, né? Décimo, considera essencial que os outros abram os olhos para o seu erro de pensar diferente. Não tem conversa para narcisistas fanáticos políticos. você é que é burro e você tem que abrir seus olhos porque só eles sabem a verdade, só eles estão com a verdade, com o que é melhor e você está errado por pensar diferente. Décimo e primeiro, eles têm convicção de que são iluminados e mais espertos, sempre tem a teoria conspiratória, né? Você só pensa isso, Virgínia, porque você não entende de política, você só pensa isso porque você não entende o que de fato, eles falam, muitos falam da terra plana porque você ainda não aceita a terra plana. Tem todas essas teorias de que só eles são os escolhidos, só eles são as pessoas iluminadas, que receberam uma informação extra, que receberam uma informação aonde eles são privilegiados e são mais espertos e você, por pensar diferente, você é burro. Décimo e segundo, tem uma percepção dicotômica da realidade, não existe dois lados, a vida é de mão única, é só Bolsonaro e acabou, é só Lula e acabou, é só Círio e acabou, é só Marina e acabou, não tem uma bifurcação, só existe uma solução, sabe? É terrível lidar com gente assim, gente. Eles também têm uma devoção sacrificada, eles perdem amigos, emprego, eles brigam no trânsito, eles matam e muitas vezes vão até mesmo presos, em nome dessa devoção a esse líder político, não importa os prejuízos. se está perdendo amigos, se perdeu o emprego, eles ainda se orgulham, perdi o emprego, mas perdi em nome do Lula, perdi em nome do mito, então eles não se importam, tá, gente? E aí a gente entra naquela coisa do narcisismo, por que que é tão fácil um narcisista ser fanático político, né? E dentre que os sinais de um fanático político está o narcisismo, por que? Que pessoas que têm os traços narcisistas, eles têm uma tendência maior ao fanatismo, seja político ou não, porque eles têm o selfie desfragmentado, né? E ali entram com aquele selfie grandioso, superior, mas na verdade aquele selfie é desfragmentado, por ser desfragmentado, qualquer vento carrega, então eles são mais propensos a se enfiarem em algo pelo qual eles vão lutar e viver, porque não possuem uma vida própria, eles não possuem uma personalidade própria, tem até a teoria, né? Da cuxa de retalhos, onde o narcisista ele vai copiando uma coisinha aqui, outra colar, fabricando a personalidade dele, mas eles são despersonalizados, eles não conseguem construir uma personalidade própria, logo qualquer vento que passe, carrega, então eles preenchem o selfie deles, os narcisistas, muitos psicopatas também preenchem esse selfie, com a... seja política, seja religião, porém de forma muito exagerada, de forma fanática, o que acaba preenchendo ali esse vazio existencial, então não é incomum encontrar narcisistas no meio do fanatismo político, também por conta desse vazio existencial, eles vão infernizar os outros, né? Aquele ditado, gente feliz não inferniza a vida alheia, gente que tá infeliz, vai infernizar com esse... todo esse fanatismo ali religioso ou político, onde a religião do outro é errada, o político do outro é errado, é errado, e aí pra terminar, gente, eu quero terminar de contar a história, né? Por fim, essa pessoa que quis ali jogar na mesa pra ver quem era do time, pra poder ficar falando possivelmente mal de Lula, ou falar bem de Bolsonaro, nesse caso, nesse exemplo, ah, Virginia, você não vai dar nenhum exemplo de uma pessoa que é fanática por Lula, que fez isso, por que você tá falando logo de bolsonarista? Porque eu realmente não conheço nenhum fanático por Lula, eu não conheço? Com certeza existe, gente, com certeza existe, mas a minha cidade, o Bolsonaro foi eleito com 84% dos votos, então aqui a cidade é bolsonarista, logo, eu vou conhecer mais pessoas bolsonaristas, e logicamente, se tem bolsonarismo, se tem lulismo, aonde tem política, tem fanático, né? Mas eu sei que vão aparecer fanáticos políticos aqui, e vão reclamar, né? Se não, se não, se não são eles, né? Você só tá falando de Bolsonaro, fala do Lula também, se ofendem, se ofendem, se ofendem, mas é a minha realidade, tá gente? Pelo menos aqui na minha cidade. Então, esse cabra, soltou essa pérola do feijão, e ele disse, que ele preparou o caranguejo, ele disse, ah não, eu quase chorei, quando eu fui preparar o caranguejo, porque tive que matar, pobre caranguejo, depois ele disse, que já tinha trabalhado como vigilante, e que já matou muito bandido, que infelizmente, no Brasil, é proibido matar bandido, mas que nos Estados Unidos, ele disse isso, não sou eu que tô falando não, tá gente? Nos Estados Unidos, é permitido matar bandido, olha a realidade paralela, que eu falei antes, já começa aí, o fanatismo, lá pode, porque isso não é realidade, tá gente? É só na cabeça dele, nos Estados Unidos pode, aqui a gente tem que fazer, por debaixo das coxas, a gente tem que fazer escondido, ou seja, ele quis dizer, que ele já matou escondido também, aí eu não me segurei, eu tive que falar, é, só não pode matar caranguejo, né? E dei uma risadinha, ele ficou sério, ele ficou meio que em estado de choque, porque tipo, ó, aí a gente volta, com aquela questão, né, de narcisismo, narcisistas gostam de animais, odeiam animais, depende, conheço pessoas psicopatas, que sim, que tratam animais melhores, do que gente, do que pessoa, que bom, né, que os animais devem ser bem tratados também, não estou dizendo que esse cabra, é psicopata, mas ele disse que, matava, pessoas no trabalho, mas que tinha dó de matar o caranguejo, e não só isso, gente, cabra macho, ele disse que comia caranguejo, que ele não usava martelo não, porque eu estava usando martelinho, ele, você, você come caranguejo assim, no martelo? Eu falei, sim, eu quebro o caranguejo, o caranguejo é no dente, aí eu, hum, interessante, é, porque eu, eu sou muito forte, que não sei o que, já lutei MMA, hoje tem uma luta de fulano de tal, que se me convidasse para lutar, eu até que topava lutar com ele, aí eu olhei para a cara do homem, falei, gente, será que ele é louco? Ou será que ele, não é possível que é uma pessoa normal? Fanático, gente, eles fogem da realidade, o, o, o lutador super conhecido, né, mas deve saber nem que ele existe, não, mas que não sei o que, não sei, resumindo, gente, fomos embora, no outro dia soubemos, eu perdi, gente, que ele voltou banguela para casa, porque ele quebrou o dente, quebrando o caranguejo, quebrando a porra do caranguejo, eu falei, eu não acredito que eu perdi isso, macho para caramba, quebrou o dente, então, ai, olha, gente, eles são assim, é muito difícil lidar com pessoas assim, lidar com pessoas fanáticas, políticos, e, eles estão aí, e eles não vão mudar, tá, não adianta tentar mudar a cabeça de uma pessoa fanática, que você não vai conseguir, é o mesmo que tentar mudar um narcisista, até porque muitos desses são narcisistas, e, como lidar? Se você mora com uma pessoa dessa, sua mãe é narcisista, e, e, e fanática política, seu parceiro, sua parceira, é, 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 é fingir que não está ouvindo, deixa falar, deixa falar, e abstrai, porque você vê que muitas horas, foge da realidade, foge da realidade, se você não mora com essa pessoa, mas é no ambiente de trabalho, na faculdade, que você não é muito íntima, você pode se esquivar dessa pessoa, demonstrar que você não está gostando, e falar, dá licença que eu tenho que ir ali, ah, não, ah, legal, mas, eu vou ali e já volto, saia a francesa, tem que voltar para o trabalho, se, é, é uma pessoa que você é íntima, mas não mora com essa pessoa, mas tem intimidade, ou você faz cara de paisagem, abstrai, ou se esquiva, ou você, se tem intimidade o suficiente, fala assim, olha só, cara, de novo, isso, não estou afim mais de ouvir de Lula, não, não estou mais afim de ouvir de Bolsonaro, não, conversa com outra pessoa, porque eu já estou por aqui, ó, vai falar com outra pessoa, para ver se a pessoa se toca, se a pessoa não se tocar, bordas e limites nessa pessoa, para ela sair fora, se afastar de você, porque não dá, gente, a vontade que às vezes dá, é de pegar essas pessoas, colocar todas para morarem na mesma ilha, uma ilha deserta, bem longe da sociedade, essas pessoas, elas não cumprem normas sociais, não, não, são pessoas que não estão aptas, a civilização, são pessoas que estão lá, na época dos vikings, sabe, cérebro de século I, época dos bárbaros, tudo se resolve, no xingo, na gritaria, na paulada, na porrada, na, no fuzil, a mente dessas pessoas, está lá atrás, não existe conversa, não existe civilidade, então, eu acho que todos deveriam voltar, para a era das cavernas, e ficarem lá, não dá para conviver, não dá para ter amizade, não dá para ter, não dá para socializar com pessoas que são insocializáveis, porque a mente delas está lá atrás, na era viking, né, na era nórdica, né, é, é, é na espada, e é olho por olho, dente por dente, não existe democracia, não existe conversa, tudo deles, é na base, da porrada, e do grito, é briga de trânsito, e por aí vai, né, não vou aqui me prologar nos exemplos, porque, enfim, eles estão aí todos os dias, nos noticiários, né, na sua cidade, quantas pessoas já brigaram, por causa de política, quantas pessoas, existe uma cultura bélica, né, muita, muita gente briga no trânsito, qualquer coisa, vira violência, né, e claro, entre os extremos, entre as polaridades, é, políticas, existe isso, e principalmente, porque muitos narcisistas, se envolvem, e psicopatas também, tá, assistam, estudem sobre o caso, Ted Bud, é, tem uma série no Netflix, que, que, aonde, conta, narra ali, a gravação dele, contando em terceira pessoa, como que ele cometeu lá, aquelas, aqueles crimes horrorosos, e ele se envolveu com política, e ele se envolveu com polícia, pra ver ali as falhas, pra montar um plano quase que perfeito, pra matar ali várias mulheres, então, eles estão enfiados na política, estão enfiados na religião, e narcisistas, normalmente, são fanáticos, eu desconheço, um narcisista, que não tenha fanatismo por algo, seja religioso, seja político, não conheço, todos tem, algum tipo de, algum grau de fanatismo, pra preencher esse vazio existencial, e também, é uma forma de projetar, o ódio, que eles têm, de outras pessoas, né, através da política e da religião, eu não gosto de gente, da igreja católica, por eu ser evangélica, eu sou narcisista, então, eu vou projetar, porque é errado, é pecado, ser católico, e adorar santos, por exemplo, ou eu vou aproveitar do lulismo, pra projetar meu ódio aos bolsonaristas, ou eu vou ser bolsonarista, e vou aproveitar, pra projetar o meu ódio, contra as minorias, contra gays, contra lésbicas, e projetar o ódio, que tava lá dentro de mim, alguém representa esse ódio, né, então, se existe uma representação, logo, vou aproveitar desse movimento, pra colocar esse ódio pra fora, com apoiadores, que normalmente fazem parte ali, do mesmo clã, do mesmo, da mesma esquizofrenia coletiva, que é o que mais parece, se tratando aqui de Brasil, proteja-se dessas pessoas, proteja-se, porque são pessoas, que não deveriam estar, em sociedade, e proteja-se, porque essas pessoas, são perigosas, sim, bordas e limites, pra fanáticos políticos, e fanáticos políticos, narcisistas, é isso, queridos, comentem, deixem aí nos comentários, a sua mãe narcisista, ela é fanática política, quem é, o, 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 fã dela, o ídolo dela, ela é fã de qual, personagem aí, do nosso esquema político, brasileiro, ela é fã de quem, ela é fanática, por quem, nem fã não, o fanatismo dela, representa quem, deixa aí nos comentários, e encontro você, no próximo vídeo, um abraço, e tchau, tchau.